Galera, olha a cara da pessoa, a pessoa acabou de acordar com uma caixa chegando, tipo um caminhão batendo no portão, um caminhão batendo no portão não Uma pessoa batendo no portão e era um caminhão, tá? E acabou de chegar, amor, pega a caixa ali pra mostrar o tamanho da caixa que veio Chegou as coisas, aqui atrás de mim são roupas que minha mãe mandou, olha o tamanho disso daqui, ó, e olha o tamanho Ajuda a levantar, não, não vai mostrar você, só me ajuda a levantar, ele não quer se mostrar, porque ele tá de cueca, gente, ele não quer se mostrar Eu tô aqui, eu tô aqui de pijama, olha o tamanho da caixa que veio, cara, veio quase todas as minhas coisas que tinham ficado lá Veio muita roupa, eu tô toda escabelada, não sei nem pra que lado puxar minha franja, porque eu acabei de acordar, tô parecendo com a cara de tacuara rachada Cara, chegou muita coisa legal, muita coisa legal, depois eu vou fazer um vídeo especial só mostrando essas coisas, tá? E lembrando que hoje é aniversário do Marcelo, então venha pra live bem animados pra gente fazer a festa Ai, vai cair, vai cair, olha, meu relógio que eu tinha no meu quarto lá no Japão Muito lindo esse relógio, eu não sei como eu ia conseguir mandar eles sem quebrar, cara, sem quebrar Mas é isso, galera, minha caixa do Japão chegou, minha caixa do Japão chegou, eu tô sem maquiagem nenhuma, ficou horrível esse vídeo, mas tá bom, tá bom Então hoje é noite, aniversário do Marcelo, vamos fazer alguma coisa bem legal, tá? Aniversário do Marcelo, né? Então tem que ser uma coisa bem legal E é isso, galera, até hoje à noite, um beijo pra vocês e tchau! Tchau!